Estamos de volta com o CNN Arena e o Lula quer que Alckmin tenha protagonismo em decisões e com isso possa reproduzir a relação entre Obama e Biden. Por isso recebemos aqui no CNN Arena, Lourival Santana, que é nosso analista de Internacional. Lourival, boa noite. Boa noite, Felipe. Você acha que é possível Lula e Alckmin reproduzirem essa relação? Bem, acho que isso significa dar um protagonismo extraordinário para o Alckmin no Congresso, porque você se lembra que o Obama assumiu no meio daquela crise financeira em 2009 e o Biden foi encarregado de negociar com o Congresso aquele pacote bilionário dos too big to fail, os bancos grandes demais para falir. Aquilo era super controverso na base democrata, entre os sindicalistas. E o Biden tem essa base sindicalista e, ao mesmo tempo, tinha 36 anos de Senado. Uma experiência extraordinária com o Congresso. E não foi só isso. Depois disso, foi um pacote de 700 bilhões de dólares. Depois disso, veio o Obama Care, toda aquela negociação dificílima que parecia ir contra os princípios do que é ser americano. O Estado tendo um papel na questão da saúde, um papel forte, uma negociação dificílima. E no plano externo também. Joe Biden se reuniu com o Xi Jinping. Na época era vice-presidente, o equivalente a vice-presidente na China. Então, viajou muito. Veio até o Brasil, inclusive. Teve um protagonismo muito forte no âmbito externo também. Então, se o Alckmin terá esse papel, estamos falando de uma espécie de primeiro-ministro ou de um vice-presidente muito forte. Legal, Lorival. Trazendo contexto ali norte-americano, Raquel, a gente não dá para chamar de protagonismo totalmente do Geraldo Alckmin. Ele teve ali enquanto o Lula estava de férias, depois da corrida eleitoral, que ele realmente foi descansar. O Alckmin estava ali a cada dia anunciando nomes. Mas ele é o elo entre esse petismo mais antigo, que a gente conhece, e essa turma um pouco mais liberal, que se associou principalmente ali no segundo turno. Ele trouxe algumas pessoas, alguns economistas. Ele é importante para tentar manter essa frente ampla? Eu acho que ele é fundamental nesse aspecto. Eu ainda não consigo enxergar ele com esse protagonismo todo o que o Lorival descreve na época do Biden com o Obama. Mas os dois, Lula e Alckmin, eles desenvolveram uma relação muito próxima, desde a campanha, desde que eles foram soldando ali essa parceria. E eles hoje, as pessoas que estão no Envolta, descrevem uma relação de confiança. O Alckmin é um político muito experimentado. Ele não tem tanta vivência de Brasília. Muita gente critica isso um pouco. Ele foi muitos anos aqui governador de São Paulo. Mas, enfim, é um cara que circula, é um político que circula muito bem entre os mais diferentes partidos, que sabe negociar, sabe conversar. O que eu acho que faltou muito para ele, neste primeiro momento em que o Lula colocou ele à frente da negociação da PEC do Estouro, foi a autonomia. Porque o tempo todo ele estava ladeado por Glaze Hoffman, por Aloysio Mercadante, e tomando decisões e defendendo posições que não condizem com as convicções que ele mesmo tem. Então, esta falta de autonomia, que ficava muito evidente, acabava comprometendo um pouco o Geraldo Alckmin. As pessoas, os demais políticos, os demais partidos, não reconheceram nele a autoridade para negociar e foi preciso o Lula chegar pessoalmente em Brasília essa semana para tentar destravar a negociação. Eu acho que essa parceria, ela é possível, ela é viável e ela talvez até seja o desejo do Lula, que está mais velho, que talvez queira mesmo um parceiro ali para dividir a responsabilidade de governar. A gente sabe que o fardo é muito pesado, mas aí Lula e principalmente o PT precisam dar o voto de confiança e a autonomia para o Alckmin agir. Quer dizer, Lourival, o Biden e o Obama, eles tinham aparentemente uma sintonia maior de ideias. Quer dizer, o parlamento via no Biden um articulador que estava representando os interesses do Obama. Mas no caso do Alckmin, o parlamento olha e fala não, é o Lula que vai decidir. O Alckmin está fazendo um discurso mais para o pessoal liberal, que foi apoiar, está atuando como bombeiro, às vezes tecla SAP de uma declaração que é entendida pelo mercado como irresponsável. Você acha que lá o parlamento via o Biden como alguém mais alinhado? É, o Obama era um new kid on the block, um cara que estava no primeiro mandato de Senado, de senador que dura seis anos. Era o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Então ele sentia, e ele escreveu isso, falou nas biografias dele, faltavam credenciais para ele. Os americanos olhavam o Obama com muita desconfiança, principalmente os mais conservadores e tal. E o Biden vinha com aquela solidez, aquela história de Senado que eu mencionei de 36 anos, um homem branco, muito mais velho, muito mais experimentado, que conseguia atravessar o corredor facilmente e falar com líderes republicanos, fazia churrasco com o John McCain, que disputou a eleição com o Obama. Então, assim... Além do alinhamento, tinha uma experiência parlamentar maior. Sim, um diálogo muito tranquilo, muito forte, e tinha também, é uma figura única, porque ele tinha as credenciais também da base mais da esquerda democrata. Então foi uma... Depois de uma disputa sangrenta nas primárias, os dois foram grandes adversários nas primárias, o convite ao Biden surpreendeu ao Biden. Nesse sentido, há algumas semelhanças com a relação entre o Lula e o Alckmin, que também disputaram o poder, né? Foram adversários, mas não dentro do mesmo partido como no caso dos dois. Mas, enfim, o Biden realmente foi um apoio muito sólido. Era o primeiro a chegar na sala de decisão, na sala de situação, e o último a sair. Não necessariamente ganhava as disputas. Ele foi contra, por exemplo, aquele ataque que matou o Osama Bin Laden, né? Famosamente, foi a favor, antes disso, antes do governo Obama, mas foi a favor da guerra do Iraque. Eles tinham divergências, não é assim? Mas o Obama disse que não tomava nenhuma decisão sem antes ouvir o Biden. Hélio, como é que você avalia aí essa posição do Geraldo Alckmin? Eu digo assim, as maiores discussões recentes foram em torno da PEC, então foram mais sobre isso que os liberais chamam de falsa dicotomia entre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. E depois das declarações do Lula, que fizeram a Bolsa cair e o dólar subir, o Alckmin sempre apareceu como garantidor da responsabilidade fiscal. Esse discurso pode ficar comprometido pelas ações do governo, em sentido contrário? Eu acho que fica comprometido na partida, Felipe, porque o Alckmin sempre teve um discurso contra a esquerda radical, contra o PT. Inclusive, eu acho que a maior parte da opinião pública, principalmente empresários, líderes na sociedade, que viam o Alckmin com uma certa imagem, na hora que ele apoia essa plataforma do PT, que é de retrocesso, que é de gastança, que é de irresponsabilidade fiscal, o pessoal fala, poxa, esse não é o Alckmin que a gente conhecia, é uma decepção. Nós, que vivimos lá desde 2005 entendendo as posições ideológicas, já sabíamos, e o Brasil descobriu em 2018, que o Alckmin e o PSDB, no fundo, eram uma esquerda moderada, o que o Álvaro Vargas Lúcia chama de esquerda vegetariana, em contraposição à esquerda carnívora, que é o Lula e sua equipe. Então, eu acho que o Alckmin perdeu credibilidade, Felipe. Eu acho que, politicamente, é possível que ele consiga, ele tenha lá nas composições, ele ganha um espaço, mas, perante a sociedade, ele perdeu muita credibilidade. Olha, ele tem sido muito ouvido e há portas fechadas em encontros com empresários, com banqueiros. Ele é um interlocutor preferencial. Essa fatia da sociedade, que às vezes tem mais dificuldade, às vezes não, tem mais dificuldade para conversar com o PT, tem falado e cobrado muito, Geraldo Alckmin encontra nele um canal de interlocução. Alguns até queriam que ele fosse o ministro da Fazenda, né? Vendo o Alckmin como alguém, possivelmente, mais liberal e mais responsável do que o Fernando Haddad, por exemplo. Sim, mas acho que essa é uma... Thaís deve ter mais informações sobre eu, do que isso, do que eu sobre isso. Mas a Lula falou desde o primeiro momento que não pensava, em Geraldo Alckmin, num ministério agora, nesse comecinho de governo. Acho que é uma possibilidade que não está descartada para a frente. Thaís, rapidinho, seu complemento. Eu acho que talvez seja um pouco de voz dissonante. Acho que Alckmin tem sido um importante ator, não só durante a campanha, mas neste momento principalmente. Embora, é claro e evidente que com a chegada de Lula à Brasília, ele tome mais espaço, mas Alckmin tem tido muita autonomia para tomar muitas decisões. Há duas semanas eu estive com o vice-presidente eleito, a gente conseguiu gravar uma pequena entrevista com ele e ele tem sido porta-voz de muitas decisões. E mais do que isso, Alckmin, como disse a Raquel, tem feito muitas pontes, não só com o mercado financeiro, mas com os setores importantes da sociedade. Ele é essa pessoa que atinge alguns setores que já não estavam mais conversando com o PT. Durante a campanha, por exemplo, ele esteve com vários representantes do agronegócio e tem feito essa conversa com aqueles setores que, depois do governo Jair Bolsonaro especialmente, se afastaram do Partido dos Trabalhadores.